E no próximo dia 2 de maio acontece aqui na ABB de Valença do Piauí uma live solidária para arrecadação de alimentos para pessoas carentes da cidade de Valença. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o presidente aqui da ABB, o Wilton Nunes. Wilton, quando surgiu essa ideia de realizar essa live solidária aqui? Boa tarde, Pereira, boa tarde, amigos ouvintes. Eu estava em casa, a gente assistia no jornal, vendo muitas coisas, pessoas passando dificuldade e veio um estralo na minha mente, porque não a ABB dá um apoio, arrecadar alimentos para ajudar pessoas carentes. E é uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Não é só eu que estou fazendo, jamais eu conseguiria fazer só. Nós estamos apoiadores, pessoas voluntárias, músicos de Valença, músicos de Pimenteiras, músicos de Niuma, músicos de Vazegrande, pessoas que estão nos ajudando, colaborando voluntariamente no sentido de a gente fazer essa live, receber doações e a gente transformar todas essas doações e os alimentos, doar para pessoas carentes aqui da nossa cidade. Porque a gente é fácil, Pereira, a gente está em casa, ter o que você comer todo dia, você trabalhar, receber o seu salário todo mês e você ir na sua geladeira e pegar alguma coisa para fazer. O difícil é aquela pessoa que não tem, chega na sua casa, às vezes não tem o arroz, não tem o feijão e não sabe o que vai colocar na panela para comer, num momento tão difícil que a gente está passando. Então eu pensei nisso, busquei parcerias, meus amigos nossos aí que estão se doando mesmo para a gente realizar essa live e se Deus quiser a gente vai realizar e vamos arrecadar bastante alimentação, alimentos para a gente fazer a doação para essas pessoas. A expectativa é de que sejam arrecadados quantos fios de alimento. E quais são os artistas que irão participar desse evento, dessa live? Pereira, tem a Nathiele, Nathiele Rocha, que é ex-The Voice, participada da Rede Globo aqui da Iuma. Nosso cantor regional, que é o de Alcântara, muito famoso também. Temos a Yasmin também de Pimenteiras, que também canta muito bem. E temos o Samuel Costa também, que vai participar. Além de outros cantores também que se dispuseram a participar. Mas em razão de ser uma live, não ficar muito prolongada, não juntar também muita gente que não pode, a gente resolveu nesse primeiro momento realizar essa e quem sabe futuramente a gente fazer outra, buscar novas parcerias. E desde já eu quero pedir o apoio de todos vocês, as pessoas que têm... Sei que todo mundo está passando por dificuldade, mas alguém pode doar R$10, R$20, R$100, R$500, R$1.000, sei lá, conforme sua condição, transferindo diretamente para a conta da ABB, que estará o número da conta, o PIX, e vamos prestar conta com todas as pessoas que nos doar. E aí, com certeza, você vai estar ajudando alguém que está precisando. De repente a pessoa quer doar um quilo de alimento, ele tem que fazer o quê? Leva para onde? Nós vamos deixar os funcionários da ABB aqui na portaria, do clube, né? Quem tiver interesse em vir deixar aqui, a gente vai estar recebendo. Como também se for uma quantidade maior também, a gente pode agendar e estar aí buscando também no dia seguinte, né? O importante é alguém doar alguma coisa que tenho certeza que vai estar ajudando alguém. De repente um valenciano quiser juntar só na sua rua, arrecadar e preparar uma cesta grande. Tem como ir pegar isso aí na residência da pessoa? Com certeza. Temos um amigo, tem um Marco aqui que já me ajudou demais. Os músicos, pessoas que vão filmar, pessoas que vão dar suporte, tudo voluntariamente, viu Pereira? Isso é, para mim, foi questão de, acho que 15 dias que eu pensei nessa live, eu busquei as pessoas, as pessoas de pronto. Mesmo passando dificuldade que os músicos estão passando, e as pessoas que fazem esse trabalho de mídia, mas se dispuserem a ajudar. E aí então, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, também a 15 de novembro, lá na sede da Rádio TV Grande Rede, Rádio Cidade, se você tiver alguma doação também que leve lá, que nós também estaremos arrecadando, nos solidarizando também, participando desse evento indiretamente, mas torcendo muito diretamente para que isso possa acontecer. Querida, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado ao Grande Rede Telecom, que vai estar ajudando nessa transmissão. Todos os parceiros, eu não vou citar nomes aqui de todos que são muitos, mas no dia da live eu tenho o prazer de eu mesmo citar todas as pessoas que colaboraram, nos ajudaram na montagem dessa live. Obrigado. 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 Obrigado.